O Vidas para a Cláudia, portanto, transformar vidas através da transformação de roupa. Que vidas? De senhoras com mais 50 anos, com adolescentes urbanos, sem o que passar, e por isso viver uma apatia tendendo a auto-exclusão e a depressão no limite. Como é que vamos resolver este problema? Criando um clube de costura, como estas senhoras, acompanhadas por estilistas e criativos, vão transformar roupa usada, agora pelas próprias outras teias, em peças de carácter vintage de excelência. Peças dessas que serão para vender e para garantir a sustentabilidade do projeto. Porquê que podemos fazer o melhor que ninguém? Porque temos um equipe multidisciplinar, de áreas de formação diferentes e complementares. Direitos de gestão e ciências sociais. O que é que precisamos neste momento, que estamos já na parte final do piloto, precisando do capital não inferior a 5 mil anos, para fazer a divulgação, a promoção e a índice destas peças, de forma a garantir receita suficiente para implementar diretamente o projeto. Obrigada!